Legendas por TIAGO ANDERSON 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 TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON Ah, eu desejo que você poderia ter visto o esqueleto no dia do dia. Eu não queria que você levasse lá. O vinagre. E essa parte aqui é só esperar que eu... Vem dois aqui. Sai. Agora... O robôzinho chato. Oh, caramba. E agora esses dois desse lado. A munição é meio escassa, mas é tranquilo. Vai aqui rapidinho. O nosso amigo ali vai abrir pra gente. E a gente entra aqui de volta pra nossa base. Agora vamos lá ajudar... O Fergus, o House aí. E a... Como é que é? Caroline. Vou carregar aqui. Caroline, o que você está fazendo? Estou tentando fazer esse tipo de coisa funcionando. O que é o Tricia? A gente tem que ir lá pro hangar. Só que não dá pra gente ir pelo caminho normal. E ter um cachorrão, né? Então... A gente vai ter que fazer um caminho alternativo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui ó. Bota esses babacas. Sai, sai e sai. Tô indo rapidinho sem ligar o alarme. A gente tem que subir aqui. Porque lá por baixo, como eu disse, não dá. Aqui tem aqueles caras blindados. Então é bem chato também. Então tem a... Mísseis. Opa, pera. Toma ali. Toma ali. Toma ali. Tá bom os mísseis. Legal. Ficina a 12. Já foi, né? Não, ainda tem um ali. Morre, desgraça. Beleza, sobe mais. Ah, é pro inferno. Tem um outro cara blindado ali. Fiquei travado. Vamos lá. Aqui, matar esse desgraçado. Ui, cacete. Tô pra morrer. Morre. Pronto. Matei esse desgraça. Vamos por aqui. Corta essa droga. Descer. Certo. Heard you arrive. Everything in accordance with the numbers. This day, the number of consequence is 19. A prime, why not? For the math to square, each and everyone on our side must defeat 19 on theirs. On average, and then we'll win. I've been proficient with what you taught me. Eleven in the stack. Did I thank you? I can't remember if I thanked him. Should thank the man that is my friend. But I have accumulated an additional seven through other means prior to this day. I'm on the move. I need to find Fergus and Caroline. You should come with me. And violate my model. The model is loyal to universal causality. You ask me to rebel against the laws of nature, don't you see? The road in front of you is long and so hard. I wonder how you will cope. Mine is at its end. On this day. I am glad to have found the flame. I think. Be careful, this place is surgically Vamos lá e essa parte aqui é um saco. E aquele life ali na frente, o meu life tá uma desgraça. Não ferrou. E agora vamos pra sacanagem aqui que é uma... Desgraceira do inferno. Sai. Morre. Ô cacete. Pera, mais um. Outro aqui. Ô louco. Aqui o capacete dele já vai morrer. Já era. Bom, dei um pequeno corte aqui porque tive que ter bastante paciência pra matar o último soldadão ali. Porque a munição da arma estava acabando. Matando tudo aqui, faz a limpa no lugar e segue em frente. O que você está dizendo? O que você está dizendo? Bom, vamos aqui então para matar esses Palerma, para ajudar o Fergus, que tem um cachorrão, matando todo mundo faz a limpa, tem bastante escuro, bastante life aqui, esse era o cachorrão que pedia a gente entrar no hangar da maneira correta, bom, aqui para matar ele não é tão difícil, você chama a atenção dele primeiro, já tira um pouco de life, vem para cá, passa aqui por baixo, e atirando de novo, que eu errei, só fica dando volta para lá para cá, que você mata ele, e aqui o idiota travou, já era, bom, já era, acabou, eu fui para o saco, só seguir em frente. Não, 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 não. were por acessas a boxing e ainda não ia pedir para cá no final para cá,ume, pra cá no final para cá. Agora eu deseo,käme-se com a obra de poder e liga de poder. Me... 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 Seguindo, se você quiser compartilhar... Se é sua primeira vez aqui no canal, não deixe de se inscrever... Deixa embaixo seu comentário... É isso aí, obrigada, fiquem bem, se cuidem e até o próximo vídeo... Falou, valeu!